E aí galera, beleza? Quem fala, Luguin? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E é o seguinte, nesse vídeo a gente vai jogar aquele minigame novo que eu joguei com o CF alguns dias atrás, que é o Speed Builders, galera. Isso mesmo, vamos jogar aquele minigame. Pra quem não viu como é que é, é bem divertido. Basicamente, a gente vai estar aí em uma arena contra vários outros construtores. E aí aparece uma construção pra gente. A gente tem que tentar memorizar e reconstruir aquela construção igualzinha. Então é um minigame bem difícil, vou falar a verdade pra vocês. Eu não tenho memória muito boa, não. Então, também não sou muito bom com cores. É um negócio meio complicado pra mim. Mas, vamos ver se a gente consegue. Se a nossa construção for muito ruim, o guardião vai eliminar a gente. E, bom, a primeira construção é um porco, tá? O porco tem aqui, ó. Três de largura, quatro de altura, uma cabeça feia pra caralho. E parece mais um elefante do que um porco. Ó, era dois, três, quatro. Isso aqui eu lembro que era até quatro. Aí aqui era a menorzinha, que assim, ó. Pou, pau, poupiu. Agora ele tinha uma cabeça aqui assim. Tinha um bagulho pra frente. E aqui atrás a gente preenche também. Sobe ali. Puts, eu errei alguma coisa. O que será que eu errei, cara? Era mais pra cima. Ah, eu vou deixar assim mesmo. Ah, tem cara que fez pior. O meu ficou bonitinho, pelo menos. Ó, não ficou ruim. Eu acho que eu coloquei... É, eu coloquei um bloco errado. Ah, e esses blocos aqui, ó. Eram pra baixo. Essa fileira de três era aqui embaixo. Mas eu fiz 91% da construção. Não foi tão ruim assim. E algum cara... O cara ali não fez nem a cabeça do bicho. Tá. A gente tem que fazer a casinha da bruxa aqui, né? São quatro pilares. Nossa, aqui que vai ser foda, mano. Madeira, caldeirão. E brewing stand em cima da madeira, ó. Era uma madeira. Não, aqui. Uma madeira. Uma brewing stand. Um caldeirão. A bruxa era aqui. Aí tinham... Mano, tinha quatro pilares assim, tá ligado? Eu acho... Putz, eu não sei se era aqui, mano. Eu vou chutar que era aqui, galera. Um, dois. Aí tinham duas aqui. Que que é essa slab? Que slab é essa desgraça? Eu não sei onde que tinha slab. Jesus Cristo. Onde que é essa bosta? Bom, eu vou chutar que era... Não tá certo isso aqui, né, galera? Não tá certo. Não tá certo, meu Deus do céu. Ah, fodeu. Fodeu de vez. Vamos botar umas slab aqui só pra brincar, só pra... Ah! Muito difícil, cara. Muito difícil. Vamos ver se teve algum cara pior que eu. Ali, o cara nem colocou as coisas. É muito difícil construir isso, mano. O cara fez certinho, velho. Nah. Ele esqueceu das coisas ali dentro, mas ele fez certinho. Eu nunca decoro o que tá em cima. É meio complicado. Mas, beleza. Ainda tamo aí. Tá. Nossa, mano. O que que é isso, velho? Ô, o que que é isso, mano? Tem três de altura. Faz um... Nossa. O que que é isso, meu Deus? Eu vou tentar construir isso aqui. Rapaz. Vou tentar construir isso aqui na mole-molência aqui, ó. Era um bagulho pra cima, assim. Eu acho que era isso aqui, mano. Se não for, mano, era algo parecido. Errei. Aqui. Boa! Beleza. Construí certinho. Tá. Não era tão difícil isso aqui. Tem uma galera ali que tá meio perdida. Aquele cara ali travou. Não sabe o que fazer. Aquele ali fez certinho. Esse aqui fez certinho. Esse aqui fez certinho também. Aquele ali conseguiu finalizar. Eu acho que aquele cara ali é o que vai se ferrar. Porque foi o último. Ou será que se todo mundo acertar, ninguém é eliminado. Ah, beleza. Ninguém foi eliminado. Tá. Isso aqui é um o quê? É um caju. Meu Deus. Quando já tu tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois tem uma bostinha ali. Tá. Pera aí. Vamos já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí acho que tinha uns três de largura aqui assim, ó. E aí tinha um bagulhinho que fazia... Ô, bosta! O que que é isso aqui, meu filho? Por que que eu não consigo botar o negócio? Olha, eu não consigo botar o negócio ali, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá, pera aí. Eu acho que era um negócio mais ou menos assim, ó. Mano, eu vou tentar reconstruir, tá ligado? Pelo que... Pelo que eu lembro. Como assim, cinco segundos? Nem coloquei bloco ainda! Não, velho! Caralho! Não dá tempo, mano! Olha isso! Ninguém fez nada, mano! Eu fiz um de altura a mais, mano. Que bosta, mano! Ah, meu Deus do céu! O meu... Eu acertei 44%! Aê! Não foi eliminado! Quem foi eliminado? Aquele cara ali! Ô, não tem tempo pra construir nada, mano! Esse jogo tá de sacanagem! Esse guardião é um desgraçado, mano! Tá, meu Deus! Quanto bloco de slime? É um por um, dois por dois, três por três. Mano, só tem que saber onde que é o três por três aqui. Tá, ó, peraí. Ainda tem mais ou menos na minha cabeça. Um por um aqui. Dois por dois aqui. E aí o três por três, velho. Três por três era aqui, assim. Deixa eu ver. Eu acho que eu acertei. Não consigo consertar, fico pulando. Ai, meu Deus do céu! Não consigo... Não consigo fazer nada. Beleza! Acertei corretamente aí. Certinho. É um negócio meio que de instinto, né? Dessa vez foi meio que instinto. Tipo, ah, assim ficou bom. Pá! Deu uma sorte de dar certo. O cara ali acertou. Aquele cara ali tá meio perdido. Ele vai perder. Não deu tempo pro cara completar. É. Meu filho, você já era. Aquele ali já era. O resto fez tudo certinho. Olha, mano. Era só o cara ter colocado a fileira de cima. Ele esqueceu. Ele esqueceu de colocar a fileira de cima. É um boçal mesmo. É um... Mas é um boçal. Ah! Quem que vai ser eliminado? Ué! Como assim foi o outro cara eliminado? Eu já não entendi mais nada desse jogo. Que porra é essa, caralho? É um coelho, mano. Ele tem... Nossa, mano. Pera aí, velho. Que cor que é isso, mano? Como é que é ali? Nossa, mano. São assim quatro. Eu tô ligado que eu tenho que construir isso aqui rápido, mano. Acho que é o mais importante é construir essa merda aqui meio rápido. Eu não vi quanto de altura que ele tinha, mano. Tinha um banner aqui. Tinha um banner aqui. Ele tinha dois olhos. Aí ele tinha aqui. Tá muito alto isso, galera. Era aqui assim. Pá! E aí... Ah, eu não sei como é que era o corpinho dessa bosta. Os caras ali tão fazendo bonitinho, mano. Ferrou. Não era assim, mano. Não pode ser assim, mano. Nossa, eu fiz um quadrado, cara! Não! Parece um cu! Meu Deus! Eu acho que o meu ainda ficou melhor que o dos caras, mano. Os caras fizeram... Ah! E tinha um corpinho pra frente, mano. O do cara ficou pior que o meu, galera. Meu Deus! Tá! Sobrou eu e um gringão aqui, mano. X1 agora, hein? Fazer uma âncora. Beleza! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete de altura. E... Meu Deus do céu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ah, não sei. Não sei contar, mas um, dois, três, quatro, cinco... Aí era uma dessa e o sétimo. Aqui tinha um três. Aí subia essa parte da âncora. Mano, eu tô ligado que isso aqui eu vou ter que fazer meio rápido, porque senão acho que o tempo vai acabar. E agora? Tinha uns blocos aqui assim. Tinha um bloco aqui assim. É... Fudeu, né? Fudeu o Bahia. Como é que o cara tá fazendo ali? É... Ele botou dois blocos aqui. Eu vou copiar ele. É! Eu copiei ele e não perdi. Ah, beleza. Tá. Nossa! Fudeu, mano. O que é isso aqui? É uma abelha, mano. Nossa! Tem uma florzinha com um, dois, três, quatro, cinco de altura. A abelha tem três de altura. Eu vou fazer a abelha primeiro. A abelha era assim. Um, dois, três. Aí três desse aqui. Três desse aqui. Ela tinha um olhinho assim. Pá, pá. Aí aqui a flor tinha... Quanto de altura tinha a porra da flor? Ah, meu Deus do céu. Eu não sei quanto de altura tinha a porra da flor. Eu acho que eu fiz a flor meio baixa. O que é isso aqui? O que eu faço com isso? Era pra aquele lado lá. Vou copiar o cara. Não sei se tá certo. Eita, rapaz. Aquele botão ali não é aqui, não. O botão não é aqui, não. O botão é aqui. Ah, eu tô só copiando o cara e tá dando certo. Nossa, é uma lâmpada. Tem duas edições aqui. O negócio é... Três por três. Um, dois, três, quatro. Cinco de altura. Fudeu. Fudeu. Nunca que eu vou conseguir fazer isso. Meu Deus do céu. Um, dois, três. Era um negócio três por três. Que tinha cinco de altura. E aqui tinha um bagulho bizarro, mano. Que era maior... Como é que era essa bosta aqui? Que eu já nem lembro. Mano, eu acho que... Eu acho que esse aqui decide quem ganha e quem perde, galera. Eu acho que esse aqui decide quem é que ganha e quem que perde. Porque fudeu. O que eu tô fazendo, mano? Não era isso. Não era isso, não. Eu errei alguma coisa. Eu acho que eu errei alguma coisa. Eu acho que fudeu agora. O que eu fiz aqui, mano? Que bagulho horrível. Eu acho que eu vou ganhar do cara ainda. Que o cara fez pior que o meu. Eu fiz 80%. Pô, cheguei perto, cara. Eu só errei ali em cima. E eu ganhei. Caraca, moleque. Nunca ganhei desse minigame na minha vida. Mentira que eu vou ganhar. Mentira que eu vou ganhar. GG. Ganhei. Caraca, o bagulho ficou horrível. E mesmo assim eu ganhei, galera. Demorou. Agora eu peguei gosto por esse minigame. Vamos jogar mais uma partida. Beleza, galera. A última partida foi bem divertida. Vamos jogar outra agora. E vou tentar construir melhor dessa vez. Porque eu ganhei. Mas, mano, eu fiz coisa feia, hein? Caraca, moleque. Tá. A fortaleza vermelha. Tem 3 de altura. Aqui tem uma bandeirinha. E ali dentro é oco. Demorou. 3 de altura. Uma bandeirinha com duas cercas. 1, 2, 3. Uma bandeirinha com duas cercas. Aqui assim. Aqui assim. E pra dentro eu acho que era oco. Boa, moleque. Perfeito. GG. Nossa, deu uma concentrada ali que... Só por Deus, hein, galera. Beleza. Bom, pelo jeito... É. Aquele ali fez certinho. Aquele ali fez certinho. Aqueles dois fizeram certinho. Está entre esses dois aqui. Eu acho que esse cara aqui, mano, está pior, velho. Ah, não. Ele já fez a bandeira. Nossa, eu estou cego. Aquele cara ali vai perder se ele não fizer a bandeira. Em 3, 2, 1. Meu filho, você foi muito lento. Foi mal aí. Mas o guardião vai eliminar a sua base. Faltou pouco, fala a verdade. Só faltou você colocar a cerca e a bandeira, né? Mas não colocou. Se deu mal. Se deu mal. Beleza. O resto da galera, boa. Boa, galera. Ninguém errou mais nada, velho. Os caras estão focados, galera. Beleza. Uma orquídea. Meu Deus do céu. Eu odeio fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. Fudeu. Ah, fudeu. Mas fudeu totalmente. Eu já esqueci. Até como é que fazia o bagulho aí? Eu já esqueci tudo. Nossa, era 7 de altura. O que é esse? Por que tem um bloco que é meio verde? Ah, fudeu. Mas não vou conseguir fazer isso. Mas nem a pau. Caraca, mano. Pera aí, velho. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Oh. Nossa, mano. Tinha 7 de altura o bagulho. Era um negócio mó escroto assim, velho. Nossa, galera do céu. Eu tô perdido. Eu não sei o que eu tô fazendo. Torçam pra que seja algo parecido com isso. Eu acho que não é isso, não. Mas eu acho que eu cheguei bem perto. Ou não. É. Eu cheguei bem perto, pra falar a verdade. Eu errei algum detalhe mínimo. Que foi... Ah, faltou um de altura só. É. Aquele cara ali esqueceu de metade da flor. Aquele ali fez o bagulho e pareceu um... Uma... Um broto, tá ligado? Ah, não, mano. Eu odeio fazer gato. Um, dois, três, quatro, cinco de largura. Tem três de corpo. Fudeu. Ah, mas fudeu tudo. Mas fudeu tudo. Nossa, como é que era a pata desse gato? Meu Deus do céu, galera. Ah, não, mano. Que complicado, velho. Pera aí. Era três assim. Aí tinha uma cabeça de gato aqui. Ele tinha um rabo também, não tinha? Acho que tinha. Como é que era a cabeça dele, Jesus Cristo? Pera aí, ó. Bota aqui um olhinho. Tá ligado? Aqui tem corpo também, que eu tô ligado. Ele tinha um rabinho, mano. O rabinho vai me salvar, galera, vai. O rabinho... O rabinho vai me salvar. Ele tinha um rabinho assim. E... Sobrou lana, meu veitário. Faltou ali embaixo. Mas não ficou tão ruim. Faltou... Ai, mano. Ai, mano. Ficou... Aquele ali parece um coelho, mano. Aquele ali tá pior, velho. O cara fez uma... Uma orelha do tamanho... Olha isso, mano. Parece um coelho. É um gato, meu filho, não é? Você já viu o coelho desse jeito, mano? O gato desse jeito, mano? Eu fui bem. Beleza. Nossa, mano. Eu odeio o negócio de colocar animal, velho. Ah, meu Deus do céu. Tem que colocar uma galinha, uma vaca, uma vaca. Galinha, uma vaca, uma vaca. Eu já vou colocar isso aqui direto, ó. É... Vaca, vaca, galinha. E aí agora é só... Pegar e botar aqui ao... Redor. Ah, tá. Isso aqui não foi difícil. Demorou. Esse aqui foi fácil. Acertamos 100%. Tá. Aquele cara ali colocou a vaca certinha, galinha certinha. E vai acertar 100%. Aquele ali também. Aquele cara ali... Não colocou nenhuma galinha. É. Meu querido. Ele colocou sim. Então, ninguém perdeu nada. Meu Deus do céu. Agora é o quê? O portal do Ender. Tem três... Nossa, mano. Como é que eu vou acertar o lugar que é pra colocar essas bostas, velho? Mano, não tem coordenação motora pra fazer isso, mano. Não tem condição, mano. Deixa eu ver. Eram... Dois aqui, um aqui e outro Enderman aqui. Ah, moleque! Caraca! Memória boa, rapá! Essa menininha acertou. Aquele cara ali errou. Errou! Você errou o botão, moleque! Você errou! E aquele ali acertou. Ah, mano. O cara vai acertar. Ele vai olhar pro lado. Vai copiar do amiguinho. Errou! Errou! Você tem 10 segundos pra acertar isso aí. Vai acertar. Lazarentinho. Não sabe onde colocar. 5, 4, 3... Fica na sua mão. Que aí você perde. 2, 1... Perdeu. É um boçal. Mas é muito boçal. É só colocar o negócio aqui, mano. Aí, caramba! Vai eliminar ele ali. Pô, esses dois caras aqui são muito bons, mano. Eu vi que... Esse cara aqui, mano. Esse gringo fez antes que eu. E eu fiz rapidinho o negócio. Mas beleza, galera. Agora a gente vai pra melhor de 3. Tem 3 caras. Meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de altura. Parece um demônio isso aqui, mano. Tem 5 de largura. Fudeu. Fudeu Bahia. Meu Deus do céu. Pera aí, ó. Vamos tentar... Vamos tentar... Tem quantos de altura? 7 de altura, mano. Meu Deus do céu. Como é que era lá em cima, velho? 1, 2, 3, 4... Aí, aqui não tinha nada. 5, 6, 5, 6... Não, não era aqui, não, mano. Era um pro lado aqui, velho. Não sei onde que era. Eu vou fingir que era aqui. Que daí, ó. Tinha dois negocinhos laranja. Dois vermelhos no meio. E, meu Deus, como que eu fiz isso? Parece o satanás, mano. O cara ali errou. O cara ali errou. Beleza. Esse cara aqui fez certinho também, galera. Nossa, vai ser o X1. Demorou. Um disco de música. É só preencher tudo. No meio é... Mano, fica 3 aqui assim. No meio é vazio. Preto, verde claro, verde escuro. Como é que ficava aqui mesmo, velho? Ah, mas fudeu. Já não lembro mais nada. Ficava 3 baguizinhos, né? 3 negocinhos ali. Eu acho que era assim. Tá, agora era verde. Não, verde. Por que que sobrou negócio na minha mão? Tinha mais... Tinha mais... Tinha mais bagulho ali. Tinha mais daquele ali, mano. Você aqui, você aqui, você aqui. Tem tempo. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Uou! Caraca, mano. Ele já tinha acertado. Eu sou pior que esse cara, mano. Ah, não. Fudeu. Ah, olha o que que tem que... Ah, você tá me tirando, mano. 2 por 2. Ali, pá. Fudeu. Tem um 3 por 3 bem no meio. Laranja, laranja. Verde, verde. Vamos ver, ó. Laranja, laranja. Aí aqui os verdes eram 2 por 2. Tem que construir isso aqui rápido, senão ferrou, né, mano? Que era do quê? Era 2 por 2. Eu tô ligado que tinha aqui em cima, mano, um verde. Que era 3 por 3. Mas eu não sei se ele era mais pra cima. Eu acho que ele era mais pra cima, viu? Fudeu. Fudeu, Bahia. Aquele cara vai acertar tudo, mano. Aquele cara ali é um mito. Agora que eu perco, galera. Sinto muito, mas esse jogo aqui não é pra mim, não, véi. Fudeu, 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 fudeu. O cara acertou. Ah, olha isso que o cara fez. Não, eu larguei. O cara é muito bom. Muito bom esse cara. Muito bom. Não tem como. O cara fez o bagulho perfeito, mano. Ah, vai cagar. Muito bom esse cara, mano. O cara tá tirando foto. Não é possível. O cara tá tirando foto. Só tirando foto pra construir desse jeito. Nossa. Não, eu larguei. Muito bom esse cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas, bom, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. O problema nesse minigame é que dá pro cara simplesmente tirar uma foto no celular dele e verificar depois se a construção dele tá certinha. Então não é um minigame muito justo assim, né? Como eu tô gravando, é meio complicado eu fazer alguma coisa dessa. Então eu não roubei. Joguei na moral pra tentar me desafiar, né? Mas, ou o cara era mito, ou ele tirou uma foto. Vamos pensar aí que ele era um mito. Melhor. Porque senão eu vou ficar muito puto. Então é nóis, galera. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou! Tchau! Tchau!